Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te falo que o contrato de Memphis Depay não tem seguro no Corinthians, eu vou te explicar essa situação agora nesse blend de informações, situação importante ainda mais envolvendo o caso Esportes da Sorte. Vamos também falar sobre o Corinthians que Augusto Mello e companhia sofreram tentativa de roubo lá no Rio de Janeiro, nós vamos te contar essa história ainda sobre Augusto Mello, é o bonde do Augusto, jogadores já reclamaram novamente de muitos convidados na viagem para o Rio de Janeiro, eu vou te falar quantos no avião do Corigão, isso causa sempre problema com o elenco. Vamos também falar sobre o Corinthians, a briga com a CBF que desistiu de colocar a seleção para treinar no CT do Timão porque a CBF está brava com o Corinthians, ou teria que ser o Corinthians que ficar bravo com a CBF, enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Blende de informações que tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de qualidade. A Lemier Jeans Premium, você sabe, meu amigo, ela fica no Brás, isso mesmo, tá? Aliás, fabrica jeans desde 1970 no Brás, abastece o Brás, o estado de São Paulo, o Brasil e vai te ajudar a vender jeans de qualidade também. Você vai ter um baita lucro, por quê? Porque a Lemier Jeans Fonte, a Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil, a fonte do jeans no Brasil. Então, meu amigo, não tem intermediário, você vai na fonte para ter um baita lucro. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil, link na descrição, o catálogo também está aqui no QR Code, tudo para você conhecer da Lemier Jeans Premium. Tem saia jeans, calça jeans, short jeans, bermuda jeans, jaqueta jeans, tem sarja, tem plus size, tem tudo para você na Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Certo? Vamos embora, tem a nossa loja para você conhecer nossos produtos, que está vendendo bastante, porque o cafezeiro, ele tem esse orgulho de ser cafezeiro, nem de corintiano, ser cafezeiro. Cafezeiro quebra o pau por aí, meu amor, não se dobra o sistema, esse é o cafezeiro, tá? Então, nossa loja é café do setor, isso tem caneca, tem camisa, tudo para você. Vamos falar do Coringão, porque o assunto é o que não falta. A CBF está brava com o Corinthians, tá? A entidade desistiu de colocar a seleção brasileira para treinar no CT do Corinthians, no CT Joaquim Grava, após essa guerra aí, que foi criada, na verdade, pela CBF, com a troca das datas, tá? A seleção brasileira não vai mais treinar no CT durante a próxima data FIFA. A medida foi por conta dessa guerra com o Corinthians, as manifestações públicas do Corinthians, e principalmente do Augusto Melo, não agradaram a CBF, e por isso ela deixou de usar, né, de usar as datas que foram trocadas, você sabe, né, das semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, né, para atender o Flamengo, aquela polêmica toda. E eles não vão usar mais o CT Joaquim Grava, vão usar agora o CT do Palmeiras, tá? A seleção inicialmente usaria as instalações corintianas antes do jogo contra o Chile, em Santiago, né? A equipe do Dorival Júnior vai treinar agora na Barra Funda, tá? As atividades começam na próxima segunda-feira. O CT Joaquim Grava entrou na rota por ficar na Zona Leste de São Paulo e próximo ali ao aeroporto de Guarulhos, né, do lado. Então, a delegação brasileira tinha optado, né, por treinar ali, porque facilitaria a logística de viagem a Santiago, né, o palco da primeira partida da data FIFA, depois a seleção volta para atuar em Brasília, mas treinaria ali, pegaria o avião, pumba, né, já ia para Santiago. O Corinthians se manifestou publicamente, né, contra a gestão da CBF, por causa das mudanças de datas das semifinais. O jogo, né, que teria que acontecer no dia 17, né, desse mês, o jogo de volta, né, o jogo de volta da semifinal, que é Corinthians e Flamengo na Neuquímica Arena, seria no dia 17. Como a data FIFA termina no dia 15, mudaram o jogo para o dia 20, se não o Flamengo teria muitos esfalques. O jogo do Corinthians, que é importante para o Atlético-Pranense, pelo Brasileiro, dia 20, voltou para o dia 17. O Corinthians se manifestou publicamente, a CBF se explicou em nota também, e a CBF está injuriada com o Corinthians a ponto de fazer essa birra de desistir, né, de treinar no CT Joaquim Grava, não há mais clima entre Corinthians e CBF. E aí eu faço uma pergunta para você, torcedor corinthiano, isso é bom ou isso preocupa? Eu quero o seu comentário, eu vou ler depois o vídeo aqui, tá? Deixa o like, mas deixa também o seu comentário, o likezão, para me ajudar. Ah, não é inscrito no canal? Pô, bora se inscrever, meu irmão. Vamos, vamos, vamos seguir falando do Coringão. Olha só, o Augusto Melo e seus amigos, seus seguranças, enfim, protetores, sofreram uma tentativa, tá? Uma tentativa de assalto, em onde? Em Copacabana, meu amigo, o Rio de Janeiro continua lindo, tá? Eles sofreram uma tentativa de roubo, assalto não, roubo, né? Porque passaram correndo e tentaram levar uma corrente, né? Que estava ali no pescoço de um dos seguranças do presidente. O momento foi registrado por Álvaro Santana, cinegrafista da TV Globo, tá? Algumas pessoas estavam com o Augusto Melo, entre elas o sobrinho do Augusto, Cadu Melo. E eles tentaram correr atrás dos criminosos, essa imagem, ela circula aí, está até na nossa foto aí de capa, tá? Ela circula aí com, enfim, nas redes sociais. Os criminosos fugiram em velocidade, tá? Abre aspas para o Augusto. Um dos meus seguranças estava com uma corrente, tentaram tirar a corrente dele e não conseguiram. Após o susto, o Augusto Melo deu uma breve entrevista na qual disse que o Corinthians pagará a multa para utilizar o Hugo Souza contra o Flamengo. Claro, né? A gente já esperava isso. Então, os assaltantes cumprimentaram o presidente, os homens que acompanhavam, porém, quando eles se aproximaram, tentaram, sem sucesso, arrancar o cordão à força, tá? O Corinthians está hospedado aí para a partida contra o Flamengo, né? Pela semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, a delegação corintiana, né? Enfim, no Rio de Janeiro. E dois homens, né? A tentativa foi uma moto, né? Os dois homens e uma moto tentaram arrancar a corrente de um dos seguranças do presidente. Tá? Meteram aquele cumprimento, pá! E depois tentaram na crocodilagem, né? Mão leve, como eu escrevi aí, mão leve, os caras, mão leve. Tentaram levar aí a corrente de segurança, né? Do presidente do Corinthians. Os caras foram ligeiros e eles não conseguiam. Deixa o like aqui. O Rio de Janeiro continua lindo. E o bonde do Augusto, hein? Ô, meu Deus! Alguns jogadores, né? A gente tem as fontes entre os jogadores. E eles não gostaram, tá? Mais uma vez, né? Do Corinthians voltar até aquele excesso de convidados em viagens. Muitas pessoas que ficam no hotel do Corinthians. E o pior, pessoas que estão entre... Estão... Que estão entre os convidados. A maioria convidada do presidente Augusto Mello. No avião. Isso que incomoda muito os jogadores. Então, é no avião, é no ônibus, é no hotel. E, principalmente, no avião, né? Os jogadores me passaram que tinha ali entre 23 ou 27 convidados, mais ou menos, tá? Quase 30 convidados no avião da delegação para o Rio de Janeiro. É muita coisa. Eu sou a favor, né? De algo mais... Enfim, né? Algo mais simples, né? Algo que os jogadores venham, né? Ter ali um momento que não possa ter interferência de fora. Acho isso importante. Mas, né? Mais privacidade. É a palavra que estava me faltando. Eu acho que tinha que ter mais privacidade nesse momento. Já que é uma decisão em clima de guerra contra o Flamengo, tá? Jogo válido aí pela semifinal da Copa do Brasil. Jogo que, enfim, ganhou, né? Mais ainda atrativos, né? E ganhou mais rivalidade por conta de tudo que aconteceu na mudança das datas. Então, há jogadores que não gostam disso. Esse problema já foi corrigido já uma vez lá no CT Joaquim Gravo. Porque o CT também estava com muitos convidados lá, né? Muitos convidados pelo Augusto. E agora, de novo, tem jogador reclamando e o bicho está pegando. Não está pegando, bicho. Exagerei. Mas tem muita... Os caras já ficam insatisfeitos, tá? Então, é melhor tomar cuidado. Tudo é ganho nos detalhes. Dentro e fora de campo, você é campeão. Você avança vencendo nos detalhes. Minha opinião, tá? Deixa o like aqui. Inscreva-se no canal. É, meu amigo, vocês sabem, né? Operar, trabalhar no Brasil a partir de 11 de outubro. Quer dizer, semana que vem. A Steak, né? Parceira aí do Juventude. Também há ausência entre os mais de 190 sites exibidos. Atlético Paranaense, Bahia e Corinthians têm esportes da sorte como patrocinadora master. Bom lembrar que não é só o Corinthians, enquanto o Grêmio estampa a empresa no peito do seu uniforme. O Palmeiras também tem ligação com a casa de apostas, mas somente no futebol feminino, tá? O que me passaram? Me passaram o seguinte, que o Leonardo Pantaleão, que saiu, essa foi uma das divergências dele com o Pedro Silveira e companhia, me falaram que ele tentou fazer um seguro. Ele falou, vamos fazer um seguro, pelo menos de três meses, para esse contrato do Memphis Depay. Pelo menos, né, assim, a ideia dele foi genial, tá? Ele até falou para o Pedro Silveira, por que você não tenta isso com a XP, já que você tem entrada lá, conhece todo mundo? Vamos fazer um seguro com a XP, três meses, se por acaso a gente ficar sem o dinheiro da esportes da sorte, né, para bancar o Memphis Depay, um seguro de três meses precisa muito. Se conseguir mais, tudo bem, um ano, seis meses, mas um seguro de três meses, em caso de não ter o dinheiro da esportes da sorte, e a esportes da sorte, por exemplo, ficar sem operar no Brasil, como vai acontecer, o Corinthians teria três meses para arrumar um outro patrocinador. Ou, pelo menos na ideia do Pantaleão, arrumar um patrocinador, pelo menos específico, para pagar o Memphis Depay, não precisa nem ser o patrocinador master, né, que às vezes é mais difícil de fechar em três meses, mas dá para fechar em três meses, pela grandeza do Corinthians, tá? E aí, a diretoria do Corinthians não quis, não quis ouvir o Pantaleão, isso começou a gerar alguns ruídos, né, entre o Leonardo Pantaleão, o nosso querido Pedro Silveira, entendeu? Então, é uma situação complicada, né, o Fred Luz, né, o Fred Luz, o Pedro Silveira, é uma situação complicada hoje no Corinthians, porque se tivesse esse seguro, né, pelo menos o Corinthians teria um fôlego de três meses, é uma estratégia que seria top, né, para o Corinthians buscar outro patrocinador. Esse é um dos motivos, tá, que o Leonardo Pantaleão deixou o clube de tantas divergências, esse era um, inclusive, ele acha que o Pedro Silveira tinha condição de arrumar, né, esse seguro na XP, mas enfim, eles não concordaram, e agora o Corinthians corre o risco de ficar sem a grande da esporte da sorte e ter que pagar um jogador que custa entre três e quatro milhões de reais por mês. Exclusivo essa para você, hein, tá? Pega essa vinheta aqui. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura essa! Isso, segura essa, tá? Olha só, segura essa também, tem pós-jogo hoje, hein? Assim que a bola parar de rolar no Maracanã, vem comigo para o pós-jogo de grande audiência, um dos maiores de audiência, quando o canal é Corinthians, é o canal Café do Setorista, porque você sabe que a análise tática aqui é top, meu amigo, é completa para você, é trabalho sério, tá? Além disso, vem sempre aquela informação quentinha de bastidor, então o nosso pós-jogo sempre bomba com aquela análise topzera e de Flamengo e Corinthians, jogo de ida da Copa do Brasil, tá? Então aguardo você. Não esqueça que diariamente nós temos dois programas, hoje por uma questão particular, eu não pude fazer o almoço com a Fiel, mas só hoje, nos últimos 20, 30 dias, eu acho, nunca deixei de fazer o almoço com a Fiel, almoço com a Fiel da meio-dia 1, tá? E também o Café da Fiel às 19, então são dois programas diários, ao vivo comigo, ao vivasso. Tem o blend de informações sempre aqui entre 16 e 17 horas, tá? O nosso canal de WhatsApp, não paga nada, me segue, lá tem o nosso canal de WhatsApp, tem exclusivo o Café do Intervalo, e hoje vai ter de novo, tá? Hoje tem de novo, eu aguardo você lá. Não acha pesquisando no WhatsApp, tem que ser no link que tá aqui. Vai agora aqui no link, faz o pente fino dos links e vai me seguindo, vai usando tudo que tem de link aí, tá? Nosso Instagram que é topzera também pra você, vídeos curtos a todo momento, tá bom? Clube de membros, esse você vai pagar um valor por mês, vai ter contato direto comigo no WhatsApp, vai participar de quadros que você pode mandar vídeos, mandar áudios, vai ter o contato comigo no nosso grupo de WhatsApp, vamos trocar uma ideia ali sempre, tá bom? Tem a nossa loja maravilhosa e eu aguardo você no pós-jogo. Até o próximo vídeo, até o próximo café, que Deus nos abençoe, valeu!